Música Legal, e a gente já tá de volta, meu abraço a todos que estão aí nos acompanhando nessa noite maravilhosa Segundona, gente, segunda-feira é o melhor dia da semana, é verdade, é aquele dia que você tem pra se planejar, né? Então nada daquela coisa de segunda-feira aí, segunda-feira é um dia como o outro qualquer E depende muito de você fazer a sua segunda-feira, a sua noite bacana, legal Então eu quero te receber aqui no nosso programa com muita alegria E eu sei que tem gente que tá chegando em casa agora e tá se ligando na TV UP e chegou numa ótima hora A hora que eu vou falar da nossa querida casa decorada que decora aqui o nosso cenário com flores, peças maravilhosas, almofadas E eu sempre dou aquela super dica, né? Pra minhas amigas que querem dar um jeito lá no visual da casa, mudar o ambiente Nós mulheres não paramos, nunca deixamos muito tempo uma coisa lá paradinha Queremos sempre melhorar o nosso ambiente, aliás a nossa casa é o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo E é o melhor lugar do mundo, então ela tem que tá bem bonita, decorada E a casa decorada tá lá, pra te dar dicas e com produtos, artigos maravilhosos Grande beijo pra vocês da casa decorada e muito obrigada pelo apoio aqui Tenho duas convidadas maravilhosas Uma é minha colega de trabalho, é repórter aqui na TV UP e vai estrear um programa maravilhoso E ela vai falar sobre isso com a gente Vem pra cá, Dayana Saraiva, já muito conhecida aí dos nossos telespectadores Boa noite, minha linda Muito louro, você tá mais louro que eu É verdade, deu uma retocada Tá lindo, tá demais a conta E você tá toda linda, prontinha para o programa novo, é isso? Isso mesmo, toda bonita pro seu programa também Bom, muito obrigada pela sua presença Senta aí que a gente vai bater papo E a minha outra convidada é uma pessoa que eu gosto muito, já conheço há algum tempo Já participou do nosso programa aqui Como eu e o Fernando távamos falando agora há pouco Ela gravou conosco um programa já há algum tempo atrás sobre hipnose Foi um sucesso, tantos comentários sobre aquele programa Inclusive ela hipnotizou o Luiz Fernando E ela vai estar conosco agora aqui no programa durante um bom tempo Falando sobre hipnose Nós temos uma matéria que foi gravada recentemente com ela Que é tudo de bom Vem pra cá, doutora Farid Maluf Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo ótimo, como sempre Você já tem uma figura diferente, assim, que traz uma luz, uma energia diferente pra gente, sabia? É É As pessoas costumam falar que é bom ficar perto de mim, que sentem muita paz Exatamente, você é uma pessoa que transmite muita coisa boa pra gente Então, é porque, na verdade, assim, além de trabalhar com hipnose, eu trabalho muito com energia, né? Então, através da hipnose eu faço com que as pessoas comecem a se equilibrar Então, assim, a pessoa acaba ficando cada vez melhor, além da mente, na energia também Eu tava falando agora há pouco, quando abri o programa e falei agora também, sobre as pessoas que puxam energias negativas, né? Não é verdade? É verdade Então, existe muito isso, né, Farid? Existe Existe, sim, e quando você não tá com os chakras equilibrados, você acaba deixando fluir essa energia Essa troca de energia mal feita, acaba te prejudicando Muito legal, vamos sentar? Vamos Vamos sentar, porque vamos conversar muito Eu, a Dayana e a Farid aqui Olha só, hipnose e esportes Que assunto bacana, o seu programa, que vai estrear, é um programa de esportes Isso, é um programa de esportes que vai abordar todas as modalidades esportivas que acontecem aqui, o Moarame e região Então, a gente pensou, né, com muito carinho, toda a produção, o Marcelo, principalmente, que apoiou esse projeto É um projeto que eu mesma que escrevi, fiz, já apresentava mais ou menos esse projeto em outra emissora, né, no norte, lá em Roraima E aí eu resolvi trazer esse projeto pra cá, né, porque eu percebi que não tinha um programa de esporte aqui no Moarame Então, tava precisando, muitas modalidades acontecendo e não tinha nada pra gente mostrar Então, a gente resolveu colocar em prática e colocar no ar esse programa E é muito legal, gente, porque as mulheres, elas vêm se destacando no jornalismo esportivo, né Isso mesmo Nossa, a gente tem grandes repórteres, jornalistas se dedicando Faz a... não sei como é que funciona Tem uma pós-graduação no assunto que você quer desenvolver ou não? Não, existe sim uma pós-graduação só na modalidade esportiva Tem uma... tem esse segmento de esporte no jornalismo Mas no meu caso, eu já vinha fazendo esse programa, né Certo E o programa, esse meu programa, ele tem uma linguagem totalmente diferente É bem radical, tem muitas modalidades radicais aí que você vai ver E a... o que a gente tem de diferente nesse programa é que a própria repórter, apresentadora, no caso que sou eu É que vai fazer aí todos os esportes Tem alguma coisinha já pronta pra gente ver? Já, tem sim, tem sim Pode chamar aqui, produção? A gente pode chamar a primeira de estreia, mais ou menos, que é o iSoft, que a gente vai mostrar Ó, o programa estreia dia 25, agora quarta-feira, né O teu programa agora segunda, tá entrando aqui no ar segunda-feira Então, depois de amanhã, entra aí o programa Ele vai antes do jornal, é meia hora de programa, são três blocos E também antes do programa do Marco Antônio, comando geral E aí a gente vai fazer essa reprise Então, toda quarta-feira, você vai ficar ligado aí na programação da TVUP Que vai entrar o programa de esporte Vamos rodar aí o primeiro Vamos rodar o iSoft? Muito bem, vamos chamar aí Tipo assim, é um esquenta, tá? É um esquenta Não pode mostrar tudo Não mostra tudo não Que vai ser o nosso programa de esporte aqui da TVUP Chamado Mais... Mais esportes Mais esportes, libera! Que vai estar bem, que vai estar vindo lá Este esporte é o iSoft Os jogadores simulam situações que acontecem no dia a dia dos militares Como, por exemplo, o resgate de reféns Ok Minha, você não tem medo, assim, dessas coisas loucas? Assim, que você falou assim, que vai ter muita ação Muito... Eu fiz lá um negócio, lá naquela... Como é que é que eu fiz lá? Lá no... No pêndulo, no tônus Quase morri naquela época Também vi isso Também não... E levei também o Giovanni, o Consoli E também levei o Danilo Eles ficaram com bastante medo Mas vocês vão ver logo depois também Então vamos aguardar a estreia dia 25 E depois a gente vai continuar assistindo com muitas matérias especiais Aqui com a nossa querida Daiana Saraiva Farid, querida Vamos comentar a respeito da hipnose na odontologia No medo de dentista? Porque a matéria que a gente tem hoje, né? Vai falar muito sobre esse assunto Então, a gente fez lá... Eu fiz uma palestra E daí a TV UP foi lá E acompanhou essa palestra lá no curso No quarto ano de odonto E foi bem bacana Os alunos ficaram impressionados Com o que acontece através da hipnose Apesar que eu sempre estou muito acostumada com isso Para mim não é novidade Mas as pessoas que não têm esse contato mais diário Elas acabam achando que aquilo ou é armação Ou não acreditam que está acontecendo Eles ficam... Até no vídeo, no que eu postei lá no meu Face A menina dá risada Fala assim, meu Deus, como é que pode, né? Como é que pode, isso mesmo Escuta, mas é verdade que você furou a mão de uma aluna lá De uma pessoa, assim, com uma agulha, assim? É verdade? É verdade A gente vai mostrar isso na matéria? Isso, está lá filmado Então, assim, a pessoa estava de olhos abertos Só que ela estava em transe Porque a pessoa, para ficar em transe Ela não precisa ficar dormindo A gente fala durma, mas não é assim que a pessoa fica Aquele comando que você dá Porque você deu esse comando a mim Ao Luiz Fernando, que participou A Nina E todo mundo que participou aqui da TV Durma Não é um durma de dormir, fechar os olhinhos e apagar Não, na verdade é para entrar num estado diferenciado Fazendo com que a pessoa consiga acessar as informações Que estão lá no inconsciente E mudar alguns padrões Por exemplo, no caso lá de Odonto Eu fiz com que ela tivesse uma anestesia na mão E daí com essa anestesia eu pude fazer o procedimento De furar a mão dela de um lado para o outro Com uma agulha um pouco mais grossa que o normal Mais grossa e grande É Eu estava assistindo ali uns trechos antes da matéria ser montada Inclusive, eu não sei se já posso mostrar um trecho da matéria, Silvinha Vamos ver um pedacinho? Vamos, vamos ver Posso chamar a matéria na íntegra? Todinha? Então vamos assistir a matéria Depois a gente vai continuar falando sobre esse assunto E ela vai dizer para a gente e para você que está nos assistindo Que tem pavor de dentista Eu acho que é uma das coisas que as pessoas ainda têm muito medo Apesar de já ter se modernizado tanto Não ser mais aquela coisa tão rústica como era antigamente Ainda é um grande medo entre as pessoas, né? Ela vai falar se ela pode acabar com esse medo através da hipnose Libera a matéria, a Thalita foi lá, né? Então vamos ver Vai ter a parte de furar a mão, gente, hein? Cuidado que tem cenas fortes para chegar Muito cuidado Os acadêmicos do curso de odontologia da Unipar Participaram de uma palestra sobre hipnose com a doutora Faria de Maluf No encontro, ela explicou para os formandos Como eles podem utilizar algumas técnicas de hipnose Durante o atendimento aos pacientes Vim trazer para eles um pouco mais de conhecimento sobre hipnose na odontologia Como fazer analgesia Como demonstrar para eles E eles ter na prática, né? Através dessa palestra Como o filme funciona, né? É muito engraçado que a pessoa às vezes está lá assistindo TV Está tão concentrada, chega outra, ela não vê E dá um susto nela Ela está totalmente hipnotizada na TV Então, a hipnose serve para tudo o que você pensar E essas técnicas, elas são infinitas Só uma conversa já pode fazer a pessoa entrar em transe Que a gente chama de hipnose conversacional Ou a técnica tradicional De contar de 10 a 1 e colocar a pessoa em transe Então, tem muitas técnicas de hipnose Tem muita coisa que dá para ser feita Melhorar comportamentos, melhorar a forma de falar A pessoa tem vergonha, tem medo de escuro Tem medo de ficar sozinha Não consegue ter amigos É muito nervoso A gente consegue mudar todos os padrões que a pessoa desejar Basta ela querer As principais questões são em relação ao medo A vasoconstrição e anestesia Ela relata que tem como mudar o comportamento de um paciente Que sente pavor da cadeira do dentista Tudo isso é possível através da hipnose A gente tem que diminuir a quantidade de sangue De sangramento Às vezes faz uma cirurgia no maxilar Faz uma cirurgia para tirar algum cisto Então a gente consegue através da hipnose Fazer uma vasoconstrição e diminuir o sangramento A gente consegue fazer a pessoa não ter mais tanto medo Porque às vezes a pessoa tem medo Do barulhinho da máquina, da caneta Que eles chamam de caneta Eles tem medo de ir efetivamente para o dentista Para sentar naquela poltrona Então a gente trabalha os medos que a pessoa tem Em relação ao dentista, ao tratamento Então a gente consegue mudar esses padrões E fazer com que ela consiga fazer o tratamento na boca Hipnose nada mais é do que um profundo relaxamento Onde a pessoa mantém a lucidez E aumenta seu estado de concentração E foi essa concentração que aconteceu com a acadêmica Cássia Vignoto Sua imaginação fluiu tão naturalmente Que não sentiu dor quando a hipnóloga atravessou a agulha na sua mão Foi bem diferente, porque na hora que ela me furou eu não senti nada Você fez o teste para realmente ver se não estava sentindo nada? Fiz, eu me belisquei, né? Realmente estava adormecida a minha mão Mas você na hora que passou a agulha, como que foi a sensação? Ah, foi estranho, porque não estava sentindo dor, né? E geralmente dói muito E depois sentiu algum tipo de dor? Não, nada Demorou um pouquinho para voltar, mas agora já está normal Eu gostei bastante, principalmente para a gente que faz odonto É um procedimento que envolve muita anestesia Então foi muito interessante para a gente aplicar no nosso paciente A palestra, que durou pouco mais de uma hora Teve um bate-papo com os alunos E algumas demonstrações com os futuros dentistas Que estavam mais suscetíveis à hipnose E aí, o que foi aquilo? Você tem certeza que ela não sentiu nenhuma dorzinha pela menina? Não, você pode ver lá Que a mão dela está lá parada E o pessoal dando risada Ficando meio que, nossa, o que está acontecendo, né? Como é que pode? Não, ela não sentiu nenhuma dor E eu perguntei para ela se ela estava sentindo Tanto que ela estava abeliscando Mas não fala tudo agora não, porque a gente vai para o intervalo Aguarda um pouquinho para o próximo bloco E no próximo bloco, gente, ela vai falar a respeito de tirar o medo de dentista E vai falar, já que a nossa colega aqui, a Dayana Vai estrear o seu programa de esportes Ela vai falar sobre hipnose também Para melhorar o desempenho dos atletas Quem sabe ela não pode até ajudar a nossa amiga aqui no programa Não é não? Depois do intervalo Não falei que a segunda-feira estava demais? Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo